Olá amigos do canal Caçadores e Histórias Sobrenaturais, eu sou o Júnior Decon, nosso amigo Adir, Tico, Beloto e o nosso amigo Diego, ele está acompanhando a equipe aqui no Paraná, está conduzindo nos locais, o Diego também foi responsável em pegar as autorizações, correu atrás, a gente agradece a participação. Música Pessoal, eu vou pedir para você se inscrever Isso é muito importante, deixar o like lá e compartilhar com os amigos, indicar para os amigos Eu só quero deixar uma observação aí, tem muita gente ali que está assistindo os vídeos dos bastidores e está fazendo algum comentário Por que que não fizeram o Spirit Box? É porque a gente quase não viu o K2 Esse é um vídeo que é tirado na edição do vídeo que vai ao ar, da real investigação Isso é uma prédio na verdade, isso a gente tira fora, monta o que não foi para o ar, que é as brincadeiras, é o erro que a gente faz Isso é uma brincadeira ali que está rolando, esse é o vídeo dos bastidores, não vai ter investigação, a investigação está no vídeo original lá Esse é só um comentário para a gente mostrar o trabalho real que a gente faz, para não ter nada para esconder para vocês Não valeu né, a gente faz para que vocês entendam esse ponto aí né, o pessoal que está em dúvida né Eu quero aproveitar também mandar um abraço lá para o Carlos Eduardo de Jundiaí São Paulo Martim Siqueira de Jacarei São Paulo A Nandia Mendes da Suíça A Joseli Simões de Cataguases, Minas Gerais Evelyn Calvert de Niterói Renan de Macaé, Rio de Janeiro Também quero mandar um abração lá para o padre Pedro Ritter De Frankfurt, na Alemanha É um padre exorcista né, que está acompanhando o canal Um forte abraço para ele, acompanhando a gente lá da Alemanha É um prazer, um padre de outro país aí né, e principalmente até por ser padre né É um crédito aí que está dando para a gente né, para o trabalho que a gente vem realizando Um forte abraço para ele, olha lá Só temos a agradecer aí Pessoal, nós estamos aqui numa casa, é no interior ali do Paraná também Essa casa é assim ó, um detalhe dela, a gente veio gravar no cemitério aqui E a gente parou na frente do cemitério, essa casa fica na frente do cemitério A gente bateu palma, bozinou né, para avisar que a gente vinha a noite e gravar esse cemitério E eu vi alguém olhando pela janela, ainda eu brinquei né, na hora de dizer ó Tem gente em casa, não quer atender a nós né Não quer atender a nós né Não quer atender a nós né É E simplesmente né, ninguém saiu, quando a gente chegou avisou Sério não ó, a pessoa que tinha na casa faleceu Não tem ninguém morando, não tinha ninguém morando aqui na casa Há pelo menos dois anos Há dois anos né Porque essa pessoa foi justa também, foi o dinheiro A casa avisou que nessa casa não tinha ninguém morando aqui É Tem até, quantas pessoas já foi falecido aqui? É, três já Três pessoas né O proprietário da casa aí, a casa, ele não mora aqui né Ele autorizou, não podem irem lá gravar É, até ele queria vir junto aí, mas teve É, compromissos particulares, não pôde comparecer né E a gente veio aí, ele confiou no trabalho nosso A gente vai ver se há algo mesmo dentro da casa É, descobrir se tiver o porquê, que é muito próximo ao cemitério Só atravessar a rua né, talvez a casa tá fechada né Alguns espíritos podem tá passando e tomando conta né A casa tá mobiliada, sabe, tem todos os pertences ainda da pessoa né Que faleceu aqui Pessoal, também quero mandar um abraço lá pro seu João É o proprietário do Cartazes da Fazenda aí Que vem apoiando a equipe aí né Divulgando Um forte abraço lá pro seu João A propaganda tá aqui debaixo Também quero aproveitar lá e pedir pra vocês se inscrever e conhecer o canal do Chamado Sobrenatural Do nosso amigo Benilton O canal da Caça e do Douglas lá, o canal de entretenimento E o canal do nosso amigo Francisco do Caçado Sobrenatural Nosso amigo lá do Ceará Cearense né É, e vou pedir pra vocês também É, conhecer o canal lá da Oculta Que vem realizando É, as análises dos vídeos que a gente grava Dos locais que nós vamos aí né E pro canal Linha do Medo Lá da Ocultasão lá de Blumenau né O Miro também é de Blumenau Tá aí junto com nós gravando né Forte abraço lá pra ele Vamos pra gravação? Vamos embora Vai começar aí a gravação A gente vai passar na casa primeiramente aqui o aparelho Pra ver se capta alguma coisa né Se pega a manifestação de algum espírito Aqui na frente eu não cheguei a ver mais Aqui eu disse que deu um pico no K2 No K2 né Aham Põe um pico no vermelho e já Podem ver aí tá tudo os móveis ainda né Tudo indica que não foi mexido lá E nada Só mantido limpo né Até lá agora nada né Não A casa assim por mais que tenha sido Acontecido vários velórios aí Mas a casa é Assim não é bem de boa né Tranquilo não tem um Não tem uma energia pesada Não não Tá tudo Tá tudo Calma né Calma Bem calma Todas essas pessoas São pessoas de bem né Boas É É É que a maior resposta É que o espírito cemitérico Tivesse aí Pois é Até Até os locais pra cá né É Até isso que eu ia falar O dia que a gente viu Que eu vi ali Que saiu na janela Às vezes podia ser algum outro Que tava aqui dentro né Que veio só pra Pra passear Ou algum outro Que tava de passagem também né Pelo local Não tem como Dizer o certo isso né Não tem como Não tem como Não tem como Passar pelo esporte né É bom ver ali pôr Tem como Tem como O lugar é bem bonito No fundo lá Uma estufa Galpão Os gansos Ali né Gansos Não tem nada É É Tranquilo Ó Tô lá pro outro lado Tá Pegou três visor Eu vou calmo, né? Calma. Aqui, ó. Tem aqui. Pegou? Pegou. Dois. Aqui, ó, na frente. Mas esses são espíritos que vieram lá do cemitério. Voltaram de passagem, ó, eles estão brincando, eles estão trepados em alguma coisa, hein? Aqui nessa arvorezinha? Aqui, ó. Ainda tá o beloto, hein? É, eles estão aqui na árvore. Estão nessa árvore, hein? São dois aqui na árvore. Será que nós não conseguimos alguma comunicação com eles do lado de fora, aqui, né? Estão aí, uma espécie aqui no fogo. Tá mais ali nessa folhagem do lado de lá. Tá bem em cima da cabeça. Ponto esses galhos aí. Saiu. Saiu. Saiu daí. Não é, não estava? Peraí, então aí, ó. Tá aqui na frente, ó. Tá bem aqui agora. Ele tá subindo na árvore. Sumiu. 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 Mas estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão bravos. Porque ele foi ali. Botar as gemas aqui de bem, né? Pergunto para vocês, respondendo no K2, vocês querem uma comunicação de nós? Se você quiser, responda nesse aparelhozinho aqui. A questão é que eles ficam pulando, né, de galho em galho. Fica, fica. Eles já não estão mais... Não, estão aqui, ó. Só que eles não estão gostando muito dele, né? Olha, ele tá aqui, ó. Olha a nossa frente. Esticulando um monte. Deixa eu ver se para cá tem mais algum. Olha só nessa árvore cristal. Não é de cedro, né? Uhum. Tá legal. Estão aqui. Tá meio mesmo. Estão sentado. Entra vindo, desaparece, volta. estão aqui ó, ele vem, se esconde, sai, o outro que deu um centímetro é, estão agora aqui ó, estou dando uma escondida agora então quando ele se enconde, eu vou ver o outro né, o cabecinho também precisa ver se de repente eles não vieram porque viram a gente chegando aqui né tá vendo? o cabecinho, ele está aumentando aqui ó, ele também apareceu ó, aqui ó captou? captou em cima da casa em cima? em cima do telhado da casa como é que você consegue descobrir lá? tem coisas aqui, tem mas eu acho que é tudo vindo do cemitério é esse daqui não consegue comunicação vamos tentar está deitado aqui na verada né ele está tentando descer olha lá ó, olha lá ó, está tentando descer mesmo né, deixa eu mostrar aqui melhor para o pessoal vocês vão enxergar lá o bicho vamos lá bruxa é, ele está tentando descer, bem nesse pilar aí ó tá bem no pilar que tá agarrado no pilar cá veja aqui ó, desse pilar em, no outro no outro pilar lá e vai colocar dois aonde não pode não é nossa frente aqui ó no outro lá nesse tá chegando nele e tá nele e aí ele não ativa o K2 mas ele tá aí vendo com você olha já mostra o que é uma tua presença aqui no K2 vou desligar aqui para o pessoal ver melhor não é isso são dois não é o adir que tá ali ele quer descer mas com o adir que ali não desce ele tá tentando descer e eu não consegue fazer apoio eu vejo ele procurando apoio com o pé ali ó tá vendo é o batom mexendo coisa que eu tô tentando apoiar o pé só procurando apoio se der apoio na mão presa não é bom né eu acho que ele tem que sozinho a gente já viu que tá aí né então vamos vamos tentar comunicar aí com ele pessoal se puderam acompanhar aí né a investigação antes dentro da casa não foi pego nenhum espírito a gente captou eles aqui para lá de fora tava na árvore ali né e como se puderam acompanhar o outro aí tentando descer do telhado né então a gente vai tentar comunicação para ver aí é o porquê que eles estão aqui se de repente são espíritos passageiros né que chegaram aí olharam do cemitério aqui que é bem na frente para apenas para ver o que que a gente tava fazendo né até os aparelhos acabam atraindo eles né que é o meio de comunicação a partir desse momento já vai convidar o esse espírito que tava na árvore o que tava tentando aqui descer do telhado que a gente não sabe se é o mesmo né que primeiramente pegou dois pra vir para uma comunicação é falar alguma coisa sobre vocês porque vocês estão aqui boa noite você que tava descendo aqui do do telhado você pode dizer o seu nome não puja puja não não a gente não veio que desafiar a gente só quer uma comunicação com vocês sincero sincero quem que disse quem que avisou vocês que a gente veio aqui para uma comunicação vai dormir vai dormir vai dormir sessão de passagem aqui da onde você sim vocês iam ali do cemitério e ele falou que sim eu não vou você eu não respondi eu vou responder é água pediu água você quer um copo de água a gente vai colocar aí para você sim não sei o que tá ali o copo tá tá aqui em cima da mesa vamos colocar aqui para o lado de fora né tá você falou na água de volta agora né a gente já falou a água tá ali a vela é a tua pode ficar à vontade nela ali né mas responde as perguntas para nós aí você era algum morador dessa região aqui comigo você mexe comigo você mexe mas nós não estamos mexendo com você a gente só quer se comunicar só você conta tua história para nós você pode dizer a sua idade qual que é a sua idade você sabe dizer o ano ou você só vem atrás de nós aqui na casa para pedir água ou você só vem atrás de nós aqui na casa para pedir água você só precisava da água por isso que você apareceu? você só precisava da água por isso que você apareceu? por mim é só na verdade ele veio aqui porque ele viu que nós estávamos aqui né ele sabe o que nós estamos fazendo ele veio para pedir água ele falou deixa que eu falo a gente está deixando você falar mas você não quer se comunicar então diga para nós você poderia descrever para nós como é que você vive no plano de gestão deixe disso vocês não podem dizer não eles não eles não podem se explicar para nós no plano que vocês vivem também existe céu terra você sabe dizer que sim são perguntas que os inscritos mandam você perguntar acabou a bateria não 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 o senso está fechado na frente do cemitério né O que acontece? Você vem abrir um portal de comunicação com eles, né? Às vezes não é nada na casa, mas sim porque eles são atraídos, né? Sim. Nessa casa aqui não tem nada, né? Vocês iram pela comunicação. E pode nos dizer por que você ainda não alcançou a luz, não está em outro plano? Estou condenado. Não sei o que ela se surpreendeu, viu? Mas estaria condenado por quê? Por que motivo, assim? Não, eu dou a resposta. Está ali o teu copo de água. Agora está em cima do... Saindo daqui, por favor. Saindo daqui, por favor. Você quer deixar alguma mensagem? Falar alguma coisa? Não está tendo comunicação. Acho que você só queria água mesmo nossa, né? Imagina uma dessas e assim mesmo. Imagina uma dessas e assim mesmo. Vocês nunca vão saber. Na verdade, eles só queriam a tensão. Só água. Eles não deram nenhuma das respostas que nós perguntei. Não. Vamos ficar devendo. Vamos ficar devendo. Então será isso que você queria e a água está ali. Aproveita. A água, a vela ali com a luz, né? A gente vai abaixar ela ali para não ter perigo. Isso. Quando você beber tudo a água, na verdade tirar a força dela, né? A energia da água, a energia da vela ali, da luz da vela, né? Siga um caminho bom. Pode partir. Pedir uma segunda chance, né? Para não precisar ficar implorando um copo de água. Quer fazer alguma pergunta? Ele não quer. Ele só queria a água nossa. Para não precisar. Se você quiser alguma ajuda, né? Que a gente possa ajudar, né? A gente está aí. A chance que você tenha, né? Porque às vezes a gente não volte mais para cá, né? É o problema ali que ele falou que ele está condenado, né? Ele não vai falar o que que é, né? Ele não está dando as respostas. Então, porque que ele é condenado, ele não... Coisa boa não... Ele não fez, né? Ele não fez, né? Para ser um... Um condenado, né? Para ele mesmo dizer que é condenado. Sim. Talvez ele disse perdão por essa condenação que você teve. Pedir... A misericórdia, né? A misericórdia, né? Que seja... Perdoado isso. Será que não te ajudaria? Ah, é. É... Pessoal, vocês puderam acompanhar aí A gente veio aqui na casa Não foi detectado nada dentro da casa Apenas fora aqui Vocês puderam acompanhar no vídeo Que a única coisa que atraiu o espírito aqui Que ele queria água Queria água, disse que é um condenado Não quis responder o porquê Não deu nenhuma informação Ele só falou da água ali Que era condenado E que era de um espírito que estava de passagem Isso Que veio do cemitério Como torcei para ele aproveitar bem a água E ver se ele consegue seguir um caminho melhor Mas como ele é um condenado Ele já colocou isso na cabeça Porque ele é um condenado E dificilmente você vai conseguir inverter O pensamento dele Porque ele já auto está se julgando Talvez com água e a vela Ele sinta uma energia e consiga devagar E se libertando disso mesmo Presa pelas amarras do pensamento Do auto julgamento Do auto julgamento Mas é isso aí pessoal Beleza aí Compartilha Deixa o like lá O vídeo foi meio curtão aí Mas o objetivo Não vamos prolongar Não vamos inventar história Que é o canal Não é o objetivo do canal Isso né A gente está inventando Está aqui atrás junto comigo O Diego Estamos aqui no escuro Agradecemos E o Diego que está acompanhando Vai acompanhar nós em mais Uma, duas gravações ainda durante a noite Agora são Cinco para as três da manhã É isso aí né pessoal Um abraço para todo mundo Valeu Até mais Valeu O Miro Valeu O Beloto E o O Adjur O Adjur